Wanderlei Luxemburgo, de volta ao 98 Futebol Clube. Um dos maiores reveladores de talentos do esporte, não é só do futebol, é do esporte no Brasil e no mundo. Mas hoje você não vai com essa lorota aí não, que ele é mais velho que você. Não é que tem uma coincidência aí, que eu sou o cara que... Não, não, peraí. Não, na boa. O quê? Na boa, a coincidência, porque você tocou na junta, eu não queria falar isso não, mas... Quem descobriu... Mais uma cascata. O sério pro futebol fui eu. É cascata isso? Não, não é cascata. Eu vou comprovar aqui, ele vai falar que tá certo. Eu tava de férias, tirei férias. Mas cê tira férias pra cá, senhor. Eu tirei férias, pô. Mas cê tira férias o ano inteiro, pô. Tava de férias. Cê é, como cê pode tirar férias? Cajuri. Cajuri, Cajuri, Minas Gerais. A cidade onde ele nasceu, não é isso? É isso mesmo, sério? A cidade do Vando, o cantor... Sério? Com o conjuntor... Mentira. Do Vando, certamente. É isso aí. Só um minutinho, Luxemburgo, Cajuri é perto de onde? É perto de Minas Gerais, pô. Ah, tá. É em Minas, pô. É em Minas, pô, porque Minas é pequeno. Não, mas o Cajuri, Cajuru, Cajuri, Cajuri... Cajuri... É o personagem. É mais no, 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 no chú ali... Colocar a música da terra, né, então, aqui. Só um minutinho, é no sul mesmo? É, no chú, no chú. Quase São Paulo, não é? Cajuri. É, exatamente. Aí eu coloquei essa que cê dizia. Só um minutinho, ô, Cabeção. É Zona da Mata. Não, que... Exatamente. É no sul da Zona da Mata que ele falou. Exatamente, no chú da Zona da Mata. Eu até coloquei essa música, porque vai que cê também quer contar, que cê descobriu o vando. É verdade, tá aí, ó. Isso. Bacana. Mas vamos lá, deixa eu explicar a situação. Eu tava lá em Cajuri, tem uma pracinha, tem um coqueiro lá, tá certo? É um coqueiro. Até hoje tá lá o coqueiro na pracinha lá. Eu esqueci o nome da pracinha. Mas eu tava no Pesquipaque. 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 Difícil falar que eu já bode. Que vergonha que eu tenho. Não, não é. Aí eu vi um menininho magrinho, tá certo? Vi um menininho magrinho, que era lá uns sete anos de idade. Ele era tão magrinho, mas tão magrinho, que de lado ninguém via. Ele passava despercebido. Ah, caralho. Exatamente. Já é palitinho assim, mas naquela época... Já era bom que o atacante pensava que não tinha ninguém, quando ele dá um ricado tem um zagueiro lá. E aí eu vi aquele menino, aquela qualidade. Certo. E tava jogando a bolinha ali, eu vi que tinha qualidade. O que que eu fiz? Já peguei, já liguei pro Crujeiro, já mandei ele pro Crujeiro, pra baixo do Crujeiro. Ah, ele já veio direto pra baixo do Crujeiro? Já veio pra baixo e foi crescendo, crescendo. Exatamente, oitenta e cinco. Isso, exatamente. E ele era, inclusive na base, no Júnior, ele era reserva do Arley e do Vandestin. O Arley que era goleiro? Não, o Arley era o jagueiro e o Vandestin. Ele sabe disso, seu Jafado. Eu tô puto com ele, é puto. O que que é isso? Deixa eu terminar aqui. O que que é isso? Aí, o que acontece? Aí, eu indiquei ele pro profissional. Ah, certo. E aí, ele e ela... Peraí, que ano que foi isso, é? Que você subiu? Foi em noventa. Isso, exatamente. Porque ele tava aí da regerva ainda do... E você já era técnico ou você tava de gambola ainda? Gilson Jarder. Achei Gilson Jarder. É isso? E o Gilmar Francisco. Eu liguei pro seu Enio Andrade. Você ligou na época? Conversei com o Enio. Tá certo? Mas você tinha essa abertura dentro do Cruzeiro? Tinha, tinha essa abertura. Ele não sabe disso, mas eu indiquei. Eu liguei pro Enio. Conversei com o Inarra. Conversei com o Alexandre Barroso, que é conhecido como Banana. É isso mesmo, certo? Tá certo, Banana. E o Rogê, que era a parte da... Da fisioterapia, a preparação física. A preparação física lá. Ele sabe disso, seu safado. Então, o que acontece? Mas você tá como safado? Não, eu vou te... O que que você tá chamando de safado? Não, porque eu indiquei e aí ele se tornou esse grande jagueiro e não saiu mais, tá certo? É verdade. Quem mexeu os palitinhos? Jô, Jô mexeu os palitinhos. Graças a esse contato seu. Graças a esse meu. Agora, o que me deixa puto da vida... Você fica o quê? Triste, tá certo? É que jamais... Jamais o quê? Nunca. Jamais. Na carreira dele. Não chora. Na carreira dele. Que canastrão, né? Que canastrão? Canastrão. Na carreira dele. Canastrão mesmo. É você que é um canastrão. É você não, pô. É você. Já tirei muita calcinha do Wanda do seu quarto.